Tinhas mais uma pergunta, não? Sim. Queria também lhe perguntar. Há cerca de duas semanas, quando apresentou a recandidatura à presidência, o presidente André de Salvador apontou no mínimo ao terceiro lugar do campeonato. Essa já é uma pesquinha quase impossível, até pode ficar matematicamente arrumada por esta parte, esta jornada. Há aí algum sentimento de alguma frustração por não poder chegar a este terceiro lugar que daria acesso à Liga dos Campeões, aos pré-examunatórios? Bem, eu acho que é uma boa pergunta, uma excelente pergunta, mas se calhar põe uma resposta no final da época. Eu peço desculpas, já é a segunda-feira vez que digo isto, mas reservo-me para o final da época fazer um rescaldo. Uma época, nós somos responsáveis, quando assumimos um clube, pela responsabilidade do primeiro até o último jogo. E depois, no final do último jogo, faz-se o rescaldo de tudo aquilo que aconteceu durante a época. Nós tivemos, e estamos envolvidos, obviamente, em quatro competições. A equipa teve um rendimento nas suas quatro competições. Duas delas finalizaram, que foi a Liga Europa e a Taça da Liga. E temos agora o campeonato e a Taça de Portugal. Portanto, ainda duas competições para disputar. No final, veremos, porque falar a meio do caminho, evidentemente que percebo a questão, mas é falar a meio do caminho. No final do caminho, vamos ver o que é que nós conseguimos, o rescaldo, e vamos ver se atingimos um nível bom ou um nível excelente. Porque eu acho que isto está dentro do nível bom e do nível excelente. Mas, no final, o veremos.